Música Quando eu perguntei Se você dizer Que eu era tudo Que você sempre quis Se eu era Mesmo triste Eu estava feliz E acabei acreditando Em ilusões Eu nem pensava em Esquecer você Agora vem Você dizer Amor Eu não perdi com você E só assim Não podia entender Que o grande mal que eu fiz Foi eu mesmo Vem você dizer Amor Eu não podia evitar E eu te dizendo, lhe sou Que apaga a luz Vida, lembro Vida, lembro Vida, lembro Vida, lembro Vida, lembro